O São Raimundo precisou de 45 minutos para garantir a vitória contra o comercial do Piauí. Sató ganhou do zagueiro e fez 1 a 0. Em seguida, Neném fez grande jogada individual, marcando um bonito gol para o Pantera. 2 a 0. Vale a pena rever o gol de Neném. O mesmo Neném começou o lance do terceiro gol, que terminou com o chute de Vélbe. Placar final, São Raimundo 3, comercial do Piauí 0.